Música 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 Amadnilaloo Jibar maspyalo Amadnilaloo Namikadbyon malaloo Amadnilaloo Jibar bar maspyalo Amadnilaloo Namikadbyon malaloo Namikadbyon malaloo Amadnilaloo 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 Aşkun kanjarlayir Jilgoka turejir Aşkun kanjarlayir Aşkun kanjarlayir Jilgoka turejir Aşkun kanjarlayir Jilgoka turejir Jilgoka turejir Jilgoka turejir Jilgoka turejir Jilgoka turejir Aşkun kanjarlayir Jilgoka turejir O que é o que é o que é? E agora, o que mais nada, o que mais nada? Falei, mas nada, o que mais nada, o que mais nada? E o que mais nada, o que mais nada? Quando fai tanto a vida, o grande é como nada? A CIDADE NO BRASIL 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 eu quero usar, eu quero o próximo Eu quero o próximo isso aí eu quero falar hoje eu quero usar então eu quero usar eu quero usar Amém. 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 Amém.